Em Wisconsin, nos Estados Unidos, os clientes progressistas da Alta participaram do Alta True Blue Showcase Tour 2022. Foram 250 pessoas de mais de 20 países conhecendo a realidade de nove fazendas leiteiras do estado. A primeira parada do grupo foi na Cane Farms, que está na sexta geração de produtores de leite. O planejamento sucessório já é uma realidade dentro da propriedade. Hoje, a fazenda possui 800 vacas em lactação e em torno de 600 bezerras. A produção média na fazenda hoje é de 39,9, praticamente 40 quilos. Como eles têm uma produção muito alta para sólidos, gordura e proteína, o estado de Wisconsin é o maior produtor de queijo do país. E eles requerem muito a questão de sólidos no leite. Esses mesmos 39,9, se for corrigido pelos sólidos, ele passa a ser praticamente 43 quilos de média. Aumenta, aumenta por quê? Porque o leite é muito rico em sólidos e, consequentemente, ele perde em volume. Com a correção, vocês veem a expressividade do rendimento de produção que eles têm nessa fazenda. Além disso, eles têm mais de 14 mil quilos de média por lactação e números muito interessantes, índices muito interessantes também no quesito da reprodução. Afinal, sem reprodução, a gente não tem produção. E para ele fazer esse aumento interno, vamos chamar assim, ele precisa estar proposto a, muitas vezes, abaixar demais a taxa de descarte dele, porque ele vai ter que ficar com muito mais animais que ele não queria por mais tempo e, ao mesmo tempo, fazendo uso das técnicas de reprodução, de multiplicação, que são mais eficientes. Transferência de embrião, fertilização in vitro, que seja. A fazenda possui um plano genético muito bem delineado, o que contribui para essa constante evolução do rebanho. Quando a gente fala em 70-30-0, vamos chamar assim, é porque 70% está ligado, linkado com características específicas para a produção de leite. Então, o que seria isso daí? PTA-leite, PTA-percentual de gordura, PTA-volume de gordura, no caso deles é volume de gordura e volume de proteína. No Brasil, seria volume de leite. E isso é produção, quando a gente fala produção. Quando a gente fala saúde, são as características que têm relação com saúde. Vida produtiva, DPR, natimortus, score de célula somática, são todas características que estão aí no que a gente chama de pilar de saúde. E na conformação, quando ele coloca zero, não quer dizer que isso daí não tem a sua importância para ele também. Acontece que a raça trabalhou aí mais de 40 anos, muito em cima, com muita intensidade de seleção na questão de conformação. Então, hoje, a maioria dos touros, são poucos os touros que são pioradores, se eu posso dizer assim, para a questão da conformação. A maioria é melhoradora, é positivo para PTA-tipo, para composto de ubre, para pernas e pés, que são as características ligadas à conformação. O da Cane Farms é 70% para produção e 30% para saúde e zero para conformação. Legenda Adriana Zanotto